Então é Natal, mas o que o Natal significa pra você? O que esse Natal de 2020 significa para o mundo? Em um ano tão conturbado, tão caótico e no mínimo inesperado, não estávamos preparados para ficar presos em nossas casas por praticamente um ano inteiro. Muitas pessoas fizeram planos para viajar, se casar, iniciar uma nova carreira, estudar ou mesmo simplesmente jogar. Jogar Pokémon GO, que é o que fazemos aqui no canal com muita frequência. Um jogo pensado para ser jogado no mundo lá fora, na rua, na praça, nos locais aconchegantes de cada cidade e de cada comunidade. 2020 foi um ano atípico, um ano onde um vírus microscópico nos fez reféns dentro de nossas próprias casas. Muitas pessoas perderam amigos, parentes, pais, mães, irmãos, avós. A cada nova perda, uma dor sem fim. Uma dor que sangra com uma cicatriz profunda em nosso coração. 2020 foi um ano que muita gente se solidarizou com a dor do próximo, mostrando que ainda há pessoas de bom coração em nossa vida. Que há pessoas dispostas a ajudar o próximo, a estender a mão em momentos de dificuldade. 2020 foi um ano onde fizemos novas amizades, amizades virtuais, amizades duradouras, amizades sinceras. Foi um ano onde a internet uniu as pessoas que não poderiam estar próximas uma das outras. 2020 foi um ano extremamente gamer, onde muita gente começou a jogar videogame para passar o tempo e ao mesmo tempo sair daquela angústia e aquele sofrimento por não poder ter a sua liberdade de volta. O mundo gamer se adentrou em vários lares até então inexplorados pela cultura geek, que era assustadora para muitas pessoas até então, mas que virou refúgio mental para muita gente. 2020 foi uma virada de ano aqui no meu canal, ou melhor dizendo, o nosso canal. Pois sem cada um de vocês, nada disso aqui se tornaria real. Nenhuma conquista nova no Pokémon GO alcançaria 4 mil pessoas dispostas a seguir um cara que ao mesmo tempo que está sorrindo, também chora por dentro. Um cara humano que deixa transparecer os seus sofrimentos e as suas alegrias de maneira muito natural. Sem medo de ser julgado, pois eu posso ser eu mesmo nos meus vídeos. Posso mostrar como eu sou de verdade na vida real. E não tenho vergonha alguma do que sou. Muito pelo contrário, isso é uma coisa muito importante. Não tenha vergonha de si mesmo. Se ame, se respeite, ame o próximo, tenha empatia pelo próximo. Mas para que os outros gostem de você, é preciso gostar de si mesmo antes. 2020 está se encerrando, e como tudo que se encerra deixará saudades. Não pelas tristezas, dores e sofrimentos que passamos o ano inteiro. Mas sim por todas as pessoas que conhecemos neste ano. Todas as novas amizades. Todas as nossas ajudas. Os nossos sorrisos. Mesmo que tímidos, valeram muito a pena. 2020 carrega o peso de um dos piores anos de toda a história da humanidade. Mas te digo aqui com toda a convicção do mundo. 2021 será o ano de vitórias. Será o ano de virada de jogo na vida de muita gente. Em 2021 nós vamos finalmente poder seguir as nossas vidas. Abraçar as pessoas que tanto amamos. Reviver momentos inesquecíveis com todos que guardamos em nosso coração. 2021 promete. 2021 é mais do que a passagem de ano novo. É uma transição natural da humanidade. de um estado de completa desordem e sofrimento. Para um ano de muita alegria, muitos sorrisos, muitas vitórias e muita paz. Feliz Natal e feliz ano novo a todos vocês. Que Deus possa abençoar cada um de nós e nossas famílias. Nunca desista dos seus sonhos, pois os sonhos servem para serem realizados. Siga em frente, não olhe para trás. O seu caminho é você quem faz. Seja forte, seja corajoso, seja humano, tenha fé, tenha amor e não se deixe vencer pela dor. Amo todos vocês. Se cuidem, pois eu sempre peço a Deus para cuidar de cada um de vocês. Amo todos vocês.